Bater ponto. Ó, vou te explicar sempre não, hein. Bater ponto. Todo dia tem que bater. Eu sei, eu esqueci. Eu tô cansada, porque minha varícia tá salpicando aqui. Ninguém esquece. Mãe, olha aqui, eu tenho uma novidade, tá? Uma notícia muito boa. Eu não sei como a senhora vai receber. Eu arranjei um marido. Vai largar a corretagem? Claro que não, né, mãe? Eu amo mostrar meus imóveis. Isso aí é um hobby. Eu faço por amor. Que trabalhadeira, né, filha? Qual que vai ser o corno sortudo? Olha aqui, fala direito, tá? Porque as paredes aqui tem ouvido. E eu também. Ô, Brity, olha aqui, quem vai casar sou eu. O foco está em... Mim. Mim. Isso. Tu quer? Quer casar? O quê? A gente vai conseguir sim. Quando passar o próximo ano, eu dou ele um bicum... Garro ele pra mim pra casar contigo, tá bom? Olha aqui, Brity, se você quiser, você pode tomar conta dos meus negócios. Ah, eu quero. Tá maluca? Quer que a falida é um negócio? Olha aqui, mãe, que acho que eu tenho minhas qualidades. A inteligência aqui dentro, que fora, meu Deus. Ah, ah! Dá até vencer aqui uma coisa agora. Levanta-te, homem! E anda! Olha aqui, estou pensando no negócio do vestido, hein? Temos que ter um vestido branco. Pra que vestido branco, mãe? Se eu não sou virgem nenhuma? Uau! Não interessa. Vestido branco é uma coisa regra, regra da etiqueta. Nós vamos ter regra da etiqueta. E eu sou mulher de etiqueta? Você é mulher de etiqueta? Não, não, não. Eu não quero nada de vestido branco e outra coisa. Eu quero uma cerimônia assim mais discreta, que nem essas atrizes famosas que fazem assim com cinco pessoas, dez pessoas. Tá, não, não, não. Vai ter festa sim, vai ter... Inclusive, eu já até peguei uns tijolos, vai fazer um puxadinho aqui em cima, uma suíte, pra tu ir pro teu noivo. Amor, quem disse que eu vou continuar morando aqui? Amor, quer dizer que tu vai embora, tu não vai deixar mais o dinheiro que tu pinga todo final do mês? Amor, eu vou mandar uma cesta básica toda semana, com óleo, feijão e arroz. Amor, tu pega essa cesta básica que tu enfia bem no teu... Opa! Olha aqui, ó. Depois me vai dizer que eu não tô querendo ajudar, tá bom? Só isso. Tá, tá bom. Vamos focar na festa que eu não quero me aborrecer. Pode ligar pro seu noivo. Mãe, eu quero só... Vai ter festa! Ligar pro teu noivo! Você não quer... Noivo ligar! Você não vai... Festa! Mãe! Vou... Mãe! Caramba! Cara, que saco! Que saco, sabia? Eu tô de saco cheio da mamãe, tudo ela se mete, tudo ela se mete, cara! Que isso? Tá reclamando do quê? Ela sempre foi assim? Não, não. Agora quer se meter no meu casamento? Tu vai casar, Sara Jane? Eu nem sabia! Por que que tá tão irritada? Eu tô irritada porque ela vai querer fazer essas festas, aí vai chamar um monte de favelado, tá? Adivinha qual vai ser o prato? Estrogonofe. Normal, estrogonofe. Aí no final saiu os pobres, tudo com um potinho de margarina, cheio de quê? Estrogonofe! Qual que é o problema, Sara? O dinheiro nem vai sair do seu bolso. E depois você sempre foi uma mulher festeira, né, meu? É, mas com esse noivo aí eu tô... Eu tô me segurando, sabe? Eu tô fazendo uma recatada do lar. Mentira! Ele não sabe que você já fez filme pornô? Filme adulto, Michael. Ah, é claro! É bem diferente. Mas você já falou pra ele que você fez filme adulto? Claro que não. Ah! Meu Deus! Mas ele nunca reparou, assim, em você que você tem um jeito um pouco mais... Mais o quê? Ousada. Ótima atriz que eu sou, tá? É. Porque com ele eu faço aquela linha, sabe? Arrecatada, ele bota a mãozinha aqui, eu... Ainda bem que ele não tem muito fogo, né? Porque senão, meu amor, tava ferrado. Por quê? Depois você vai saber o porquê. Hum, como diria a dona Milu... Mistério... Não é muita coisa, sabe? A gente cuida de um filho, aí o filho chega, cresce, ele te suga desde pequena, que é o colostro até o resto. Ai, mãe, para de drama! Dramática? Olha aqui, Brito, eu não te dei confio. Brito! Você vai espancar sua filha, é? Eu espanco ela e você. Tô na minha casa e faço o que eu quero. Não, tenta que eu não te... Levanta! Pode parar, hein, dona Graça? Tá. Pode parar, hein? Parei, chegou o homem. Ó, que frescurite, mulherzinha, muita progesterona aqui, hein? Desculpa, filho. Eu sou mais objetiva, dá licença. Ah, ela é o homem da casa, ela é a minha calma, sabe? Ó, mãe, tá fazendo drama por quê? Vocês param que essa manhã de faca eu tô fazendo drama! Tá fazendo? Tudo é quase... Eu tô fazendo drama! Estrada pra caramba! Essa é a nois... Noite! Ai, eu... Eu tô com a minha artrite toda ferrada aqui no esôfago! Que que foi? Você tá passando mal, mãe? Tá passando mal? Não, é a minha labirint... Ai, não tô fazendo mais nada. Tudo geral, mãe. Calma, respira. Ai... O que é isso? Vai poder ter festa? Fazer o quê, né, mãe? Estrogonofe. Um estrogonofe. Ai, meu Deus! Até assim, eu vou fazer estrogonofe que todo mundo gosta, é ótimo, né? Aí a gente vai chamar um padre, um pastor ou um pai de santo. Tu escolhe. Mãe, chama qualquer coisa. Tudo não vai a Deus? Então, pronto, agora olha só. Você pega o mais barato, tá? Pra depois a senhora não ficar jogando na minha cara o custo da cerimônia que a senhora tem essa mania. Tá, tá bom. A gente vai aproveitar que eu tô sem tempo e não vou poder contratar um buffet. Então, a comida que andou sou eu. Aí a gente vai fazer tipo um casamento americano e os pessoal traz as bebidas. Graça. Dona Graça tinha uma ideia. Sim. E se a gente fizesse aquele prato... Como é que chama? Lobster. Ai, não lembro em português, só em inglês. Lobster. Ah, lagosta ao molho de maracujá. Maracujá pra pobre é suco. Manda. Não conhece, tá bom? E depois toda... Desorganizada. Aí o pessoal chega, não sei pra onde coisar. Não. E foi. Que pessoal chega? Os convidados. Mas você não convidou ninguém ainda, Graça. Por isso que eu tenho empregada pra isso. Aqui, ó. Convida pra mim. Vai lá. Eu? Ô mãe, vem cá. Você vai convidar esses favelados daqui? Quer que eu convite? Quer a raia da Inglaterra? O príncipe Charles? A Pátima Bernardi pra fazer um encontro? Por favor. E você... Ai, porra! Toda hora que eu vou coisar numa frase, tá você no meio pra me dar um susto, me desequilibrar emocionalmente. Quando você estiver no caminho da mamãe, como é que a mamãe falou pra ficar? Ô mãe, eu vi aqui no meu celular que eu acho que o meu noivo não vai poder vir. É. Não vai poder vir? Não, hoje não. Porque ele é o quê? Ele é cadeirante ou doente? Ai, mãe, para de ansiedade. Você vai conhecer ele. Tá, então, Ruben. Ô, Brice, vai lá pegar o conhaque! Tchau. Agora? Eu acho que é. Tá coçando meu mamilo, hein? Mas só uma coisa, a carne que tá lá é patinho. Não é boa, não. Porque pra fazer um verdadeiro stroganoff, precisa de um filé minion. Precisa não. Porque você vai picar, jogar maciante, que os pobres nem percebem. É tudo pente mole mesmo, é bom que tá macio. Tá bom, tá bom. Ô, canário, me dá uma dose de conhaque. Que isso, Brice? Minha filhinha linda, maravilhosa. Vai estragar o seu fígado, tão joque. Não é pra mim. Quer dizer que é que a Sarajane vai casar. Ué, então pra que o conhaque? Ela tá nervosa? É pro stroganoff, não sei. Beat, Beat, vem cá. Quem é o otário que vai casar com a Sarajane? Não sei. Aliás, ninguém sabe. Quer dizer que é minha mãe no cara a boca, não deixa a Sarajane parar. Fazer até que o casamento é dela. Se fosse, ia ser bom pra mim. Porque ela ia me dar um descanso. Ah, e quem vai te bancar? A graça, eu ia ficar só diamante. Para de graça, mozinha. Tô com vergonha nessa capa. Peraí, peraí, peraí. Ai, porra, de novo! Mana, olha que luxo tá ficando o teu vestido. Eu coloquei bastante stretch que é pra você ter espaço com a cintura. Cadê? Tá ridículo, ridículo. Que isso, Sara? Vai fazer a mimada agora? Eu ainda vou colocar alguma coisa bem bapho aqui. Talvez alguma coisa em neon. Não sei. Tô pensando aqui. Meu Deus do céu! Tá podre! Vamos parar, tá? Tá todo mundo se metendo em tudo que é meu, entendeu? No casamento. Eu não quero saber mais de nada disso, tá bom? Chega, chega! Daqui a pouco vão escolher a calcinha que eu vou usar na lua de mel. Peguei lá dentro do banheiro, ó. Aqui, ó. Essa aqui eu usava quando eu tinha 20 anos. Ela ficava toda enfiada. É linda, põe. Coisa mais linda. Tô falando. Já trouxe, tá? Os cunhacos estão aqui. Tá bom. Olha só. Eu acho que estrogonofe, como meu próprio marido diz, é comida de... Pobre. Pobre. Ah, eu também acho. Também acho isso. Concordo. Eu acho muito de moderno, muito alto. Então vai ter que fazer alguma coisa pra ser mais rebuscada. É. Tem que ser uma coisa mais chique. Faz o cachorro quente. Aí pega... Eu compro mole de salsicha. É... É que o jeito é você fazer. Não põe inteira, não. Tá? Você pega... Roda elas como se fosse moeda. E põe bastante molho. Porque aí enche no pão e os pessoal não comem muito. Porque é tudo morro de fome. Mas, gente, eu acabei de cortar a carne e coloquei amaciante. Qual é o problema, Abigail? Corta agora a salsicha. Agora a gente vê assim, filha, empolgada com a tua festa. Eu tô super empolgada. Meu útero tá super empolgada. Inclusive meu útero, mãe, aqui dentro, junto com meu fígano, eles tão pulando de alegria. Então aproveitar, vamos fazer a Sandy. Vamos pular. Parajoso. Já vou. Ela está indo. Vem depilar. Tá. Eu tô indo também, tá? Tá, vai. Eu vou, já volto. Por que que tá assim? Porque eu tô sendo procurada pela polícia. Vem disfarçar. Tá a cara dando a vista rebela. Parajoso. Oi, Edó. O que é isso, Abigail? Saço. Ah, Abigail. Ai, na boa. Tô cansada, sabia? Tô cansada, muito cansada. Ainda bem que meu noivo não tem muito fogo, senão hoje ia dar ruim. Meu, hein? Qual o nome dele? Nossa, até que enfim alguém perguntou, né? Carlos Hernani. Gostei. Nome de marido rico, corno. Qual o problema, Amarraia? Marido é pra gente passear no shopping, entendeu? De mãozinha dada e gastar cartão de crédito. Agora, sexo bom, amor, é com amantes. Nossa, Sarah Jane, você parece o Oxo da favela, né? Muita sabedoria, muito ensinamento. Fico boba. É roxo mesmo. Um pouco demais, mas por favor. Não precisa... É, gente. Tá? Vamos voltar aqui ao assunto da depilação. Eu pensei da gente fazer aqui uma pomba que traz duas alianças, que tem uma criança assim que toca aqui a pomba, ó. Que toca a pomba, né? Niki, ela toca a pomba? Niki. Ela toca a pomba. Você sente que ela tá em 3D aqui. A gente pode fazer... Niki, você tá querendo fazer o quê? Um quadro? Você tá confundindo as minhas partes com pão de açúcar? Não, é arte, né? Tem delicadeza, tem todo... Entendeu? Eu pensei nas coisas. A gente pode mudar se quiser. Mas você pode mudar pelo menos a pomba pra uma periquita, porque pomba é sujo. Mas pomba... Imagina pombo com... Pensa no divino, Sarah Jane. A pomba tem toda a questão do divino. Você quer botar o divino aqui? Tchau, tchau, tchau.